Tomar um banho de chuva, um banho de chuva E aí, concorrente já, eu tô de freio, é o conexão capixaba, cu Na borda com o novinho, eu esqueci da camisinha Tom, bota dedo, bosa fora, bota dedo, bosa fora Eu sentando na piroca, nós sentando e recorto Tom, bota dedo, bosa fora, bota dedo, bosa fora Eu sentando na piroca, nós sentando e recorto Sai na piroca do menos assim, que tá de pistola, que tá de rodim Ela faz o movimento foda, ela faz acontecer Então vai, bota uma pontinha pra descer Então vai, bota uma pontinha pra descer 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 Dai, vai Dai, vai Dai, vai Dai, vai Ritmada e vontade Respeita Essa é a Conexão Capixama Paiô